Se você tem cabelos coloridos como eu, atenção! Em três lavagens, seus cabelos podem perder o brilho da cor. Será que você usa o shampoo certo? A L'Oreal criou o novo shampoo Elcev Color V. Ele tem um filtro UV que envolve os fios da raiz até as pontas, protege os seus cabelos e prolonga o brilho da cor. Shampoo após shampoo. Meus cabelos ficam macios, protegidos. E a minha cor é prolongada. Novo shampoo Elcev para cabelos coloridos. L'Oreal, porque eu mereço. L'Oreal, porque eu mereço.